Bom dia! Boa tarde ou boa noite, gente. Meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de novela. As Filiques Aski, a nova novela turca da Global Play, ou melhor, Armadilha do Amor. E o capítulo é o 3, 4 e 5. E aí a Aski, ela irá ficar noiva do cara que gosta dela e ela não gosta dele. E aí ela foge. Ela foge sem celular, sem dinheiro, sem nada. Nisso, ela vai para a casa da melhor amiga dela. E ela descobre que o namorado está atraindo com a melhor amiga dela. E ela fica no chão, ela fica louca, ela sai da casa da amiga dela. E ela vai para onde ela trabalhava. E ela encontra com o querer. E aí nós vamos ver que nesse encontro deles, né, ele conversa com ela e fala, você precisa de mudar. E a Elisa fala para ela que ela é muito boazinha e tudo, que ela precisa ser mais má. E aí, gente, ela é má. Ela é o irmão dela, mas o todo mundo, eles chegam lá. E ela fala que ela namora com o querer, que ela, que eles ficaram várias vezes. E aí, ela agora irá se casar com o querer. E o querer, gente, ele fica louco, que ele não fez nada com ela. Que ele, assim, a única coisa que ele fez foi epaquerar ela e mesmo assim ela deu fora nele. E aí, ele paga o todo, os pecados que ele já fez com outras mulheres, com a Ashley. Gente, ela é das minhas, gente, ela é das minhas. Adorei, gente, eu adorei. Eu amei, 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 amei. A Ashley, ela é das minhas. E aí, uma coisa que eu achei assim, eu morri de rir no capítulo 4, é que os turcos, parece que a odora é fofoca. E a hora que eles vão fazer fofoca na casa do povo, eles levam vários tipos de comidas. Parece até que eles fazem festa. Imagina se esse molde pegasse no Brasil. Não, 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 não teria... A casa é vazia. Não, aqui não, é porque as pessoas adoram também fazer uma fofoca. Nisso, nós vamos ver que... Na hora que, tá, todas as fofoqueiras, ele liga pra ela. E querendo resolver, é pra eles não casarem. E aí, ela vai e o atrata super bem e fala... Até eu te amo pra ele. E aí, ele corre pra casa dela. O irmão vê... E aí, é a maior briga. E aí, no capítulo 5, eles marcam... O noivado. E nós iremos descobrir que a mãe, o do querer, é que a colega dele se casa com ele. E ele nem liga para a menina também, né? E assim... Eu acho que eles... E aí, ela vai e fala pra ele que ela quer casar com ele por dois anos. Que ela... Que ele paga os estudos dela. A faculdade, após dois anos, ele se separa, é pra ela ficar livre dos irmãos dela. E aí... E aí, vocês acham que isso irá ocorrer? No... No... É... Armadilha do amor? Espero... Que vocês adoraram a minha resenha de hoje. Beijos, tchau, tchau. Au revoir. Tchau, tchau. 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 Obrigado.